Olá, eu sou a Mayara Vale e seja muito bem-vindo à nossa série Mayara Vale Responde. Hoje a nossa série já tem mais de 70 vídeos, então não se esqueça, se inscreve no canal, clica no joinha, toda semana tem vídeo novo e você não pode ficar de fora das novidades. E claro, se você tem uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a sua dúvida vira um vídeo, ajuda você e ajuda outros consultores também. A dúvida de hoje é a dúvida da Cláudia e a Cláudia perguntou o seguinte, Mayara, como que eu faço para motivar os manipuladores? Se você também tem essa dúvida, vem comigo. Então vamos lá, Cláudia. O que a gente precisa entender, em primeiro lugar, em relação aos manipuladores, é que o trabalho deles não é um trabalho fácil. Como consultora hoje, eu já passei por vários papéis dentro de uma cozinha. Eu já trabalhei na rotina de uma cozinha, de restaurantes, onde você trabalha em pé o dia todo, onde você trabalha em um lugar quente, com uma roupa quente, onde você não tem fim de semana, não tem feriado, é aquela coisa seguida, uma folga na semana, realmente não é um trabalho fácil. Eu já fui gerente de restaurante, eu já fui responsável técnica de restaurante, então já passei por todos os papéis que o estabelecimento tem. E eu sei o quanto é difícil trabalhar em serviço de alimentação. Não só pelo desconforto todo que esse trabalho tem, mas também há riscos que você se expõe de se queimar, de se cortar, e até mesmo a pressão do dia a dia. Quando o estabelecimento está cheio, você não pode errar. Quando volta um prato, é uma confusão toda, a cozinha se atrapalha, é atrás do prato do outro. Enfim, é um trabalho desgastante, cansativo e que tem muita pressão. Geralmente, dentro desses estabelecimentos, é muito difícil a gente encontrar um gerente ou um dono que tenha essa visão da importância do colaborador. Na verdade, na maioria dos estabelecimentos, eles são só mais um número que pode ser trocados a qualquer momento e que estão ali simplesmente para cumprir o seu papel em troca de um salário. E isso desmotiva muito quem trabalha em qualquer área, mas essa área que tem muita pressão e que realmente é muito desgastante, muito cansativo. Você, como consultor, pode fazer diferença na vida dessas pessoas. No dia a dia do processo, não seja mais alguém que está ali para cobrar, apontar o dedo e simplesmente dizer o que está errado, o que aquele manipulador está fazendo. Para motivar uma pessoa, você não precisa ficar dando presente, nem ficar fazendo festa, ficar fazendo surpresas. O legal é que ela se veja reconhecida em cada coisa que ela faz. Então, cada avanço que um colaborador tiver, cada mudança, aquilo que ele trouxer para você de novo, o que ele fez e que deu certo, celebre com ele, elogie ele, valorize esse profissional. É só isso que ele precisa para trabalhar feliz. Assim como você, que é um profissional da área de alimentos, muitas vezes não se sente também reconhecido no seu papel, o manipulador também passa por isso todos os dias. Chega em casa cansado e frustrado, porque por mais que ele esteja buscando crescer e melhorar, ninguém está percebendo isso. Então, você como consultor pode ser um diferencial na vida desses colaboradores, simplesmente valorizando quem eles são, o que eles fazem, porque eles realmente são importantes, não só para o funcionamento do estabelecimento, mas para que a sua consultoria seja um processo bem sucedido, com bons resultados. Então, pense nisso, foque no colaborador, mas foque também naquilo que ele faça de bom, naquilo que ele está evoluindo. Valorize isso, elogie, Deus parabéns, celebre com ele. Quando ele der uma sugestão, mesmo que para você não seja nada de extraordinário, valorize isso, agradeça, coloque a sugestão dele em prática quando possível, para que ele realmente se sinta valorizado. Isso faz total diferença com o processo de consultoria. Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Eu espero ter te ajudado, deixe aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, não se esqueça, clica no sininho, toda semana tem vídeo novo, e você vai receber tudo em primeira mão. A gente se vê, até a próxima.